Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui juntos mais uma vez para fazermos um trabalho, né, gente? Estou aqui num lindo dia de domingo, embora não esteja aquele sol, viu, gente? Aqui está nublado, é, mas se eu nublado estou adorando. A temperatura está ótima, está bem fresquinho, não está chovendo, está nublado. Portanto, não está aquele sol escaldante, está ótima a temperatura. Mas ontem, gente, quando eu cheguei da casa da minha mãe, com pouco tempo, eu tinha ido tomar meu banho, já tinha me recolhido para dormir. O que é que aconteceu, gente? Você não tem noção. Faltou energia. Era mais ou menos umas 10 horas da noite quando faltou energia. Sabe que horas ia chegar, gente? Vocês têm noção? 3 horas da manhã. É mole uma coisa dessa? Não há quem durma. Por quê? Aqui é muito quente, o calor ninguém suporta. Eu abri as janelas, mesmo tarde da noite eu tive que abrir. E fiquei, né, como tem grado e graças a Deus, eu fiquei esperando de vai chegar logo, vai chegar logo, mas não chegou logo. Não, viu, gente? Foi geral assim. Todo o quarteirão ficou sem energia. E aí, os pernilongos, né, que aqui no Nordeste nós chamamos de muriçoca, não deixavam também ninguém dormir, né, querendo picar a gente toda hora. Então, foi um inferno até as três da manhã. Mas aí, quando fui às três horas da manhã, graças ao nosso bom Deus, a energia voltou. E aí, eu fui, tomei outro banho, porque eu já estava com muito calor novamente e voltei para dormir. Não sei nem que hora eu peguei no sono, mas fui dormir praticamente o dia, claro. E aí, eu acordei um pouco mais tarde hoje, né, gente? Porque ninguém é de ferro. Então, por isso, estou aqui mais tarde um pouquinho fazendo esse meu trabalho aqui com vocês, tá, gente? Mais eu trabalho domingo a domingo, antes tarde do que nunca, né? É isso, gente. Então, eu estou aqui para atender mais um pedido de inscritos meus. Não queria nem falar desse assunto, porque tantas pessoas já falaram, colegas meus e colegas minhas, aqui resenhistas, já falaram sobre o assunto. Mas como os meus inscritos pedem, ah, dona Ana, fale sobre esse conteúdo, porque eu quero saber a sua opinião. Então, eu costumo dar a minha opinião. Eu sempre atendo os meus inscritos, porque para mim, eles são prioridades dentro do meu canal. Tá? Então, eu estou só falando isso, porque eu não estou fazendo porque queira, tá? É atendendo a pedidos. E sempre iria atender, na medida do possível, tá? Então, é de quem, dona Ana, que a senhora vai falar? Gente, eu vou falar dessa, né, dessa confusão que se armou aí na plataforma sobre processo para lá, processo para cá, né? Estou falando da Marta Adorno, que está processando o tiozinho e mais pessoas. Teve algumas pessoas dizendo, não, ela pode também estar de processão. Gente, eu não tenho nenhum tipo de medo de processo, nem de Marta, nem de ninguém. Porque o meu trabalho, eu trabalho pelo que eu vejo, pelo que eu assisto, pelo que eles postam. Eu não crio, eu não invento, eu não tenho pulguinhas, eu não tenho informantes. Inclusive, eu falei nisso em uma outra oportunidade e o tiozinho ficou chateado, achando que eu tinha falado diretamente com ele. Não falei, viu, tiozinho? Falei no geral. E não sou contra quem tem, quero deixar aqui bem claro. Por quê? Gente, cada um trabalha de uma forma. Nas TVs abertas, esses jornalistas fofoqueiros, que tem vários, vou dar um exemplo aqui de quem? Léo Dias, a Sônia Abrão, anos e anos a fio, fazendo programas de fofocas, tá? E eles são, geralmente, a maioria deles são jornalistas de formação. Mas o trabalho deles é jornalístico barra fofoca. E eles são famosos, têm seus programas muito bem assistidos e ganham seu bom dinheiro, né? Nada contra. Eles trabalham com o quê também? Com informações. Eles não podem assistir vídeos dos famosos, nem todos os famosos publicam a sua vida na internet, né? Eles têm os canais, eles chamam canais, canais de informações. Só que, quando esses canais de informação mandam a informação para eles, eles têm a obrigação de checar se aquela informação é verídica, é verdadeira. Por quê? Porque se ele vem à tona, pega aquela informação e joga na rede, seja qual for a emissora que ele trabalhar, e não checar, vai dar problema. Tanto é que alguns deles já foram até demitidos por conta disso. Tem que checar, porque tanto ele é prejudicado com o processo, quanto a empresa também, entendeu? A pessoa que se acha, o famoso que se achar prejudicado, entra com o processo contra o jornalista e contra a emissora, entenderam? Então, é importante checar todas as suas informações, as informações que você recebe. Se é verdadeiro ou não, para depois você chegar aqui e pá, jogar. É errado? Não é, gente. Não é errado. Eu não sou contra ninguém que tem informantes e que tem, e pulguinha não, cada um tem, dá o nome que quer, né? Como tem canais de informações, como os jornalistas das TVs abertas têm, normal. Eu não tenho, eu não tenho, vou mentir, vou chegar aqui para vocês e dizer que eu tenho informantes. Primeiro, eu não faço minha resenha baseada apenas em um foco, assim, de uma cidade, de uma família, não. Eu falo de vários youtubers, tá? Eu não tenho um foco em que eu me identifique, não. Eu vou falar só daquela pessoa, não. Se a pessoa tiver em evidência, mostrando coisas no seu canal, que eu acho importante vir aqui fazer meu trabalho, eu venho e faço. Um, dois, três, quatro, quanto for preciso. Tem gente que não gosta, não é? Mas eu não acho que isso seja perseguição. Enquanto eu estiver dando mídia, eu estou falando. Motivos, eu estou falando. Quando não dá, eu não tenho por que falar. E também não venho aqui criar. Dizer, ah, eu tenho meus informantes, eu tenho minhas pulguinhas, porque eu não tenho, não vou mentir. Mas como eu já falei, nada contra quem tem. Cada um trabalha da sua forma. Então, eu não tenho medo de processo. Meus vídeos estão aí públicos, nunca prevê nenhum. Está aberto para o público. E se a justiça também é assim precisar, está aí também. Eu não tenho medo, porque eu não trabalho de forma errada. Entendeu? Eu não minto, eu não invento falso. Eu não fico aqui denegrindo a imagem de ninguém, nem humilhando ninguém, nem sendo preconceituosa com ninguém. Até porque eu sou totalmente contra preconceito, qualquer tipo que seja de preconceito. Sempre falei isso aqui, né, gente? Vocês sabem disso. Então, eu não tenho medo. Quero me processar, processe. E eu tenho como provar que eu trabalho de forma correta. Então, a gente tem medo quando a gente trabalha de forma errada. Como eu não trabalho, eu não tenho medo. Então, para mim está tudo bem. Paulo que dá em Francisco, né, gente? Tem o ditado assim, dá em Chico também. A justiça não vê só um lado, não escuta só um lado. É os dois. E dentro da justiça, a justiça trabalha com provas. Se a pessoa que se sentiu prejudicada, processou, e tem provas contra aquela pessoa, vai lá e mostra e processa. E a pessoa que foi processada, tem prova de que aquilo não é verídico, vai lá também e mostra e prova. É assim que funciona a justiça. Não tem só um lado. Independente que você tenha muito dinheiro, como você tenha pouco dinheiro. A diferença é que quem tem muito dinheiro, vai, né, lógico, tem maiores chances. Por quê? Porque vai constituir melhores advogados. Quem tem muito dinheiro para pagar. Como a Marta Dô, naquele vídeo de desabafo dela, que é o direito que ela tem de fazer, ela disse que quantos processos for preciso, ela vai abrir. E quantos advogados também for preciso ela constituir, ela também vai constituir porque ela tem dinheiro para pagar. E fora o dinheiro que ela tem para pagar, ela também tem advogados, amigos, quem é escrito, eu acredito, dela, que já se prontificaram a defender a causa dela gratuitamente. Porque como eu sempre falo aqui, a água só corre para o mar, né, gente? Quanto mais dinheiro você tem, mais pessoas se dispõem a ajudar você. É assim que funciona, gente. Dinheiro gera dinheiro, tá? A vida é desta forma, infelizmente. É assim que funciona mesmo. Então, ela tem o direito de ela processar quem ela quiser, se ela assim achar que ela tem o direito porque ela foi prejudicada, né? Aí é o direito que ela tem. Então, nada contra se ela quiser processar, até eu mesmo, se quiser, é um direito que ela tem. E é um direito que eu tenho de me defender e mostrar que eu não trabalho de forma errada, tá? Então, aí muita gente, ah, dona Ana, se... Ah, não, eu acho que ela está no direito dela, sim. É um direito, se ela se achou prejudicada, ela tem todo o direito, sim, de processar quem quer que seja, entendeu? Independente de quem seja. Só que eu não gostei, que eu achei que não era necessário isso, que nesse desabafo que a Marta Adorno fez, que eu não sou inscrita. Hoje, gente, eu não sou inscrita em nenhum canal dos adornos, tá? Acompanho quando é preciso, mas nenhum deles eu sou inscrita. E o dela piorou. Nunca fui inscrita e nunca acompanhei. Como o da Frão. Da Frão, eu fui inscrita durante muitos anos. Acompanhei durante muitos anos, mas já falei aqui, que não vou repetir hoje, o porquê hoje não sou mais, né? Tive meus motivos, como muita gente também teve, mas nada contra quem continua sendo. Cada um tem o seu direito de acompanhar o canal o que quiser. Todo mundo é livre, né? Para acompanhar e gostar do canal o que quiser. Nada contra, mas eu não sou. E o da Marta eu nunca fui, para falar a verdade. E não sou também de acompanhar assiduamente, tá? Por quê? Porque não é um conteúdo que eu gosto, que me atraia. Mas também nada contra quem gosta, né? Só que o que eu achei que ela... Acho que por conta da emoção, né? No calor da emoção. É por isso que eu digo, não gravem vídeo no calor da emoção, gente, que é ruim. Sabe? A gente fala coisas que às vezes até se arrepende. Então é melhor acalmar depois de vir fazer o vídeo. Mas eu achei que ela estava no calor da emoção ali. Quando ela disse, não é, que ela... A filha dela, uma das filhas dela, que é uma menina ainda, uma criança, que ela é louca para ter um canal, não é, aqui na plataforma, que ela é uma menina bem extrovertida, que ela realmente dá para o negócio, né? Dá para ser uma YouTube de sucesso. Mas que ela não quer que a filha, no momento, mais na frente, ela disse que a filha pode até ter um canal. Mas agora ela quer que a menina estude e não quer que a menina abra canal. Porque ela disse... Eu achei isso muito forte. Mas é uma opinião minha. Cada um tem a sua. Quando ela disse que a plataforma, o YouTube, é um lixo. Eu digo, como? Um lixo. Quer dizer, ela não quer que a filha participe, tem a canal aqui no YouTube, porque o YouTube é um lixo. Ela não quer que a filha participe desse lixo. Aí eu parei e pensei, nossa, e ela não está aqui, não tem o canal aqui na plataforma. Inclusive, ela disse que sustenta a família dela, que eu também não entendi, com o dinheiro aqui do canal dela. Porque o canal dela é grande. O canal dela, ela ganha muito bem. Ela tem muitas publicidades, muitas parcerias, que também dá muito dinheiro. E ela vive disso. Então, ela disse que ela trabalha aqui porque ela sustenta a família dela. Aí eu pensei assim, acho que seja que ela sustente, né? A família dela com o dinheiro do YouTube. Porque ela é o quê? Ela é casada com um grande fazendeiro. Então, ela é fazendeira também. Ela tem milhões aí, sei lá quantas cabeças de gado, não é? De corte, de leite. Uma belíssima fazenda. Então, eu não acredito que ela dependa do dinheiro do YouTube para sustentar a família dela. Porque ela casou com um homem de posses e que são os dois fazendeiros. Os fazendeiros bem-sucedidos, diga-se de passagem. Porque a quantidade que eu vejo de gados ali pastando lá no pasto deles não é brinquedo. Né, gente? Mas é aquela coisa, né? Quanto mais tem, mais quer. Isso é normal de todo ser humano. E eu acho que o dinheiro dela, que ela recebe, que é muito, né? Porque ela é uma pessoa bem querida, que tem da plataforma, como o canal dela tem excelentes visualizações, muitas empresas procuram ela para fazer parcerias e aí ganha muito dinheiro de publicidade também, ela deve ajudar, né? Na despesa, no sustento da família dela. Mas eu não acho que isso seja o valor, né? Assim, a renda principal, vamos dizer, dela. Mas ela afirmou que é. Mas eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que agrega, mas não é a renda principal. Mas, bom, ela é quem sabe, né? E ela desabafou muito, dizendo que já está cheia, já chegou no limite, que tudo tem um limite. Eu também acho que tudo tem um limite. Eu acho, sabe, gente? Nada contra ninguém, nem fiozinho, nem ninguém. Cada um tem sua forma de trabalhar. Mas eu acho que você tem que trabalhar de uma forma que não denigre a imagem de ninguém. Entendeu? Fale do que ela postar. Porque ela postando, ela não tem como achar ruim. Desde que você faça seu trabalho com respeito. Não é porque ela postou um vídeo, está mostrando a vida dela, a intimidade dela, que eu tenho o direito de chegar aqui e denegrir a imagem dela. Nem eu, nem ninguém, nem de ninguém. A gente faz nossas críticas, porque o nosso trabalho aqui é de resenha, comentários, fofoca como queira. Agora, se o YouTube não quer que tenha mais canais de resenha, ele acaba. Porque está uma coisa tão difícil aqui, que a gente trabalha agora, que você não sabe mais o que você fala e nem de quem você fala. Porque tudo agora é processo. Eu sou a favor do processo quando você é prejudicada moralmente. Quando abatem a sua moral. No caso, ela falou que foi o que o tiozinho fez com ela. Eu, como não acompanho assiduamente, eu não sei dizer se foi ou se não foi. Cada um tem seu modo de trabalho. Eu não estou aqui para criticar colega nenhum, que eu não gosto de resenhar meus colegas de resenha. Mesmo que eu não concorde com o tipo de trabalho que eles façam, eu acho que eu não tenho esse direito de estar aqui criticando um colega meu de trabalho. Eu tenho ética. Eu trabalho com ética. Mesmo eu não gostando, não achando correto o tipo de trabalho que a pessoa está fazendo, eu não tenho esse direito de chegar aqui e resenhar e criticar e detonar com um colega meu de trabalho. Eu sou dessa forma, eu penso assim. Embora eu tenha sempre sido detonada aqui por colegas minhas de resenha. Mas aí é aquilo que eu digo, cada um é cada um. Cada um trabalha da sua maneira e da sua forma. Eu não vou criticar aqui nenhum colega meu. Quem quiser me criticar, critique, porque quem tem boca diz o que quer e cada um dá o que tem. Eu sou desta forma. Então, não vou criticar o tiozinho, não vou criticar Maria, nem José, nem ninguém. Eu só estou falando aqui a minha opinião sobre o conteúdo da Marta, que foi o que me pediram. Ela está errada em processar? Não. Ela não está no direito que ela tem, como qualquer pessoa tem. Se você se acha prejudicado, se a pessoa que você está processando, você está processando porque abateu sua moral, porque lhe defamou, aí você tem todo o direito. Como a pessoa que está sendo processada, também tem todo o direito de se defender. Não é porque a família dor não tem muito dinheiro, muita bala na agulha, como dizem, que eles podem tudo e os canais pequenos e as pessoas que não têm não podem nada. Não é assim. Está entendendo? Essas pessoas que têm muito dinheiro acham que podem tudo porque têm muito dinheiro, né? Mas eu não penso assim. No meu canal, eu trato todos igualmente, tanto os canais grandes como os pequenos. O respeito é o mesmo que eu trabalho, tanto para o canal grande como para o canal pequeno. Não importa se tem muito dinheiro, se tem muitos inscritos ou se não tem. Eu penso dessa forma. Ela humilhou muito a pessoa que ela está processando, dizendo que é isso, que aquilo, inclusive, falou certas coisas que ela não falaria porque muitas vezes a gente está com a razão e perdemos a razão por falar demais. Então, a gente também tem que lidar as palavras até quando a gente está fazendo um desabavo. Porque muitas vezes você está coberta de razão, mas você falou demais, você já perdeu a razão. Né? Porque aí você se igualha à pessoa que segundo você está processando porque ele defamou e abateu a sua moral. E ela fez e falou sobre a família dele, não é? Usou de certos preconceitos, sim. Aí muita gente diz, ah, mas ele também falou. Sim, porque ele falou, vou falar também. Se eu estou processando a pessoa porque estou achando que a pessoa está errada, eu vou me guardar ele e falar também? Entendeu, gente? Por isso que eu digo, você muitas vezes está recriminando a pessoa, no caso dela, está processando, mas você, no calor da sua emoção, você vai e você perde a sua razão. E ao meu ver, foi o que aconteceu com a Marta Durmos, tá? Ela está certa porque se sentiu prejudicada e está procurando os direitos dela. Qualquer um pode fazer isso, não é só ela não, tá, gente? Qualquer um. E vocês não fiquem pensando como muita gente pensa, que eles têm muito dinheiro, podem tudo, porque não podem, não. Pau que dá em Francisco, dá em Chico também. O pequenininho também pode. Entendeu? Se o tiozinho também se achar prejudicado em certas coisas, ele também tem o direito de processar. Porque a justiça está para todos, não só para quem tem dinheiro. Entende? Então, a minha opinião é essa. Ela tem as razões dela e o tiozinho que está sendo processado, também, né, que foi de quem as pessoas pediram para eu falar, também tem as razões dele. Entendeu? Então, cada um vai procurar se defender, mostrar as provas e esperar, não é? A justiça decidir quem ganha e quem perde. Porque em um processo sempre tem dois lados, tem um que ganha e um que perde, né, gente? Mas a justiça vai ouvir os dois lados, seja de gente muito rica como ela, como seja também de gente muito pobre que nem o tiozinho é. Não importa. A justiça vai analisar os fatos e as provas e aí vai chegar à conclusão e dizer quem é que ganha e quem é que perde. Mas os direitos são iguais. Esta é a minha opinião sobre o caso do processo que a Marta está movendo contra o tiozinho e outras pessoas mais que não vejam o caso eu falar aqui, tá? Então é isso, gente, que eu estou aqui falando para vocês e a minha opinião. Dê a opinião de vocês aí. Espero que as pessoas que me pediram gostem do meu recado aqui, da minha opinião. Pediram, eu estou dando, tá? Não ia falar sobre esse assunto, mas como meus inscritos é quem movem o meu canal, é por eles que eu estou aqui. Eu respeito e tenho muito carinho por cada um deles, então me pediu, eu faço todo o esforço do mundo para atender os pedidos dos meus inscritos, tá bom? Então um grande beijo a todos, um excelente domingo e até o próximo vídeo. Tchau!